A proteção do pedestre, o que o DETRAN pode propor? Tem a lei agora, o barco zero, mas além disso, educação no trânsito é muito importante, não contra o pedestre, porque essa velhinha ali, andando em motocicleta, foi de doer. Mas nós precisamos de uma campanha, porque a população idosa está aumentando. Eu estou com 68 anos, vocês, a gente vai perdendo a cuidado visual, motora, auditiva, e o motorista acha que a gente é atleta, não pode, né? É isso, é verdade. Passa um setão por tarde. Ah, é isso que eu não estou ao site, por cima. Só um pouquinho.